Rapaziada do canal, como é que vocês estão? Mais um vídeo, vocês vão começando, eu quero que vocês adivinhem o defeito dessa moto, olha só Abriu o sistema Li na partida, descarregou E olha só o barulho do motor Ela descarregou a bateria, depois que o barulho começou, bora lá Bora dar na partida assim, ó Calma aí, tem que botar em marcha primeiro, né? Segunda marcha Aí rapaziada, se tem o dedo lá em faltar na descrição, deixa aquele sininho de baixo que eu todo dia tenho vídeos antes Vem pro campo, bora lá Ah, gente, não tem que você botar pra pegar assim Já foi Olha o barulho do motor, ó Olha o roncado, ó Olha, esse tipo tá com o roncado aqui, ó Olha aí, quando vai girando, eu quero que vocês adivinhem qual é o defeito dessa moto, vou passar o vídeo dela aqui ainda no canal, mostrando pra vocês como resolver, bem simples Mas é curioso, ele diz que o irmão dele foi na viagem, quando voltou, ela já apareceu de barulho Tipo um roncado, é um grunhido Um grunhido, roncado É como um grunhido, é um grunhido, né? Tipo... Aí você acelera Aí quando foi no outro dia, a bateria descarregou Por quê? Tem uma relação com uma coisa com a outra? Tipo descarregar o barulho e descarregar a bateria? Tem sim E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual é o defeito e quanto eu vou gastar nessa brilhada Eu não, cliente, né? Porque eu vou fazer esse dinheiro Vou fazer o serviço e vou botar esse dinheiro no bolso Pessoal, muitas vezes a pessoa diz assim Eita, olha, gastei 200 reais O cara ganhou 200 reais mil Pessoal, tem que entender Em lutando da efeita, é 200 reais? Não, não é isso Só estou dando, fazendo um exemplo, né? Dando um exemplo 200 reais O cara ganhou 200 reais mil Não, vocês tem que entender que 200 reais foi o valor total de serviço, mão de obra e o valor da peça Entenda que daquele valor de 200 reais ele tem que tirar o valor da peça, né? O valor da peça e só sobra o serviço, entendeu? Só sobra o serviço Então, não é 200 reais que o cara está ganhando o seu Ele ali é uma porcentagem que ele tem dentro daquele valor Então, ele está cobrando a peça e o serviço Aí tem o valor da peça A peça ele já pagou Então, ele não está com aquele todo o valor Às vezes, muita gente entende que a gente ganhou aquele valor X por inteiro, limpo Sem ter desconto nenhum E não é assim, certo? Até o próximo vídeo E deixa nos comentários Que hoje no meio dia sai o videozão dessa belezinha aqui